Novidades que a Vama está trazendo ao mercado e disponibilizando a partir desse evento de importância a nível nacional, que é a ampliação da nossa linha de testes rápido, como o lançamento do teste de Zika, IgG e IgM, alfa-fetoproteína e também rotavírus. E também nós estamos, esses testes são na linha de imunocromatografia, e nós estamos com uma novidade que são os testes fluorescentes, também testes rápidos, com alguns com o menu ainda um pouco pequeno, mas com previsão de ampliação dentro dos próximos meses. Estamos disponibilizando aos nossos clientes a procaustonina, o dedímero, a proteína C-reativa, a troponina e o HbA1c, que é o teste de hemoglobina glicada. E também estamos, mais uma vez, ofertando os nossos produtos, apresentando a todos os clientes da região Nordeste e buscando sempre alavancar os nossos negócios. Música Música Música